Nós vamos precisar de uma tesoura, um barbante ou elástico, uma cola colorida, uma garrafa plástica e uma folha de sulfite. Primeiro passo, nós vamos cortar a garrafa ao meio, depois nós vamos... cortar em 10 partes. Uma... Até mais ou menos aqui. Um, dois, três, quatro... Nossa aranha ficou pronta, pessoal. Olhem que legal. Pronta para vocês se divertirem. Tchau, tchau. Um, dois, três... Tchau, tchau. 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 Pode ser usado também o nosso próprio corpo As palmas Um, dois, três Um, dois, três E aí vocês usam a criatividade de vocês, tá joia?